Olá, minha amiga! Seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando. A dica de hoje é mais uma dica bem rapidinha para o dia das mães, uma sugestão para você fazer e presentear as mães aí da sua família, ou até mesmo vender, que é esse o intuito do canal, esse porta-moedas ou porta-cartões, feito com material sintético, muito rapidinho, muito facinho de fazer. Você pode fazer também com EVA ou com tecido normal. Enfim, use a sua criatividade. Eu dou a sugestão e você cria em cima disso, ok? E se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita agora, se inscreva, ative o sininho e se gostou da dica, deixa um like bem legal aqui pra mim, que com isso você vai ajudar o meu canal a crescer e eu vou saber também que você está gostando dos conteúdos que eu trago aqui toda semana. terças, quintas e sábados, tem vídeo novo aqui no canal, minha amiga. Então, agora, se você é artesão e artesã, tem dificuldade de vender seu artesanato, muito bem, eu vou dar uma dica bem legal de como você vender todos os dias pelo WhatsApp no final do vídeo. Primeiro, aprenda o passo a passo, que lá no final eu vou te dar essa dica, beleza? Então, vamos ao passo a passo! Vamos iniciar mais um passo a passo de hoje, que é o nosso porta-moedas gracinha. Vou disponibilizar o molde lá no meu blog, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Vai lá, imprime e risca no tecido. Ó, eu estou usando tricoline e esse tecido, que não é tecido, é um sintético, tá? Que é bem fácil de achar e é bem charmoso. Tenho certeza que a sua mãe vai adorar esse porta-moedas, que é uma dica para o dia das mães. Ou também pra você fazer várias, várias, várias e vender, minha amiga. Bom, pra começar, vamos pegar o sintético do lado direito e o tricoline também do lado direito e vamos colocar direito com direito, como eu fiz aí no vídeo, e vamos riscar o molde no tecido. Só que o tecido tem que ser um pouquinho maior, como vocês estão vendo, pra gente poder riscar esse molde, ok? Certo? Certo! Não esqueça, direito com direito, tá ok? Agora, nós vamos passar uma costura em toda a volta e deixar na parte de baixo, retinha ali, ó, mais ou menos, uns oito centímetros, tá ok? Muito bem. Já costurei o meu, tá vendo? E deixei esse espacinho aberto, tá vendo? E você vai fazer o mesmo aí na sua máquina. Feito isso, agora nós vamos recortar toda a borda, toda a volta desse tecido, vai ficar assim, bem rentezinho, tá vendo? Ok. Deixando a partinha aberta. Agora, nós vamos fazer o quê? Desvirar essa peça, como eu estou fazendo. E vamos acertar bem direitinho, ó. Vamos acertar as pontinhas, tá? Vamos dar aquela ajeitadinha básica. E agora sim, nós vamos passar uma costura em toda a volta da peça. Vamos fazer um pês-ponto, tá? Muito bem. Fiz o meu, tá vendo, ó? Toda a volta. A costura, tá vendo? Pra dar o acabamento. Olha, não sei se dá pra você ver, mas eu já fiz a minha costura. Agora, nessas marcações do molde, é onde vai ser as dobras. Então, segue essa medição, tá vendo, ó? E faz as dobrinhas. Olha, já tá com carinha de porta-moedas. Ou porta-cartão também, tá? Agora sim, nós vamos fazer uma costurinha deste lado e deste lado pra fechar. Ok? Muito bem. Pronto. Já fiz a minha costurinha, olha. Já fechei. Agora, só falta colocar os botõezinhos. Você pode usar botão emantado, botão de plástico ou velcro também. Bem, eu vou usar os meus famosos botõezinhos de plástico, tá? Vamos fazer a marcação, fazer o furinho. Vamos achar o meio, tá? Ó, achar o meio. Mede ali o tamanho, acha o meio e faz o furinho bem lá embaixo. Tá vendo? Faz o furinho e aí você vai colocar os botões. Certo? Olha, achei o meio, fiz o meu furinho. Agora, eu vou colocar os meus botões. Lembrando, se você não tem, use velcro, minha amiga. Ou também, pode ser um botão normal também. Tá? O que você tiver em casa. O que vale é a intenção. Bom, já fez os meus furinhos, minhas marcações. Agora, eu vou colocar os meus botõezinhos. Que é bem baratinho esses botões, viu, minha amiga? É muito bom você ter em casa. E super fácil de colocar também, que é o mais importante. E fica um ótimo acabamento. Prontinho. O nosso porta-moedas ou porta-cartões já está pronto. Ficou muito gracinha. Eu tenho certeza que você vai fazer muito sucesso. Viu como é facinho, rapidinho de fazer? Você pode fazer várias dessas aqui e sair vendendo e ganhando um lucrinho ótimo. Para você ter aquela rendinha no final do mês. Agora, a dica, minha amiga, é o treinamento Venda Mais pelo WhatsApp com a Kélia Souza. Ela vai te ensinar o caminho das pedras. Onde os vídeos do YouTube gratuitos não te ensinam como você vender o seu artesanato pelo WhatsApp todos os dias. Nesse treinamento, ela vai te ensinar técnicas e estratégias infalíveis e comprovadas. Como você pode vender o seu artesanato todos os dias. Agora, não pense assim. Ah, eu vou ter um gasto? Não. Você vai investir nesse treinamento para você ter sucesso nas suas vendas. E crescer o seu negócio como todos os negócios que nós fazemos por aí. Não é mesmo? Nosso artesanato não é diferente. Então, minha amiga, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Vai lá, acesse, tire todas as suas dúvidas. Ela vai ter depoimentos de alunos. E além do treinamento, que você vai aprender coisas muito bacanas. Você vai ganhar 12 bônus com pessoas tops no assunto. Onde você vai aprender a mexer com o Instagram, Facebook, a criar a sua logomarca. Que isso é muito importante. Tem coisa muito bacana, muito legal nesse treinamento. Tá bom, minha amiga? Deixe seus comentários aqui comigo. E vai lá e acesse. Não perca essa oportunidade. Eu vou te esperar no próximo vídeo. Beijos. Tchau.